É saber usar a força É saber usar o corpo E a cabeça Vêm mais lutas, vão entrar mais guia Tu tens é que tem que cuidar com quem é que falas E como é que contas o que é Só paga quem perde e quem perde não tem nada Não paga, só ode, só pode E prepara que pode, só cobra Só morde e não larga Veneno, veneno, dentada Dente por dente, é o olho por olho É o fim da picada E o início do joio que vem mistura O trigo do diabo que amassa e entrega Para o mais fogeado, igual cura Na vida, no azar e na sorte Não diz nem avisa, faz do que podes Imaginaliza e faz de ti isso Aceitas ou lutas, sofrer é possível É simples, explica, aprofitas mais forte Mas desta só ficas por força maior Resunhas-te com o céu, mas não chegas lá E acordas na nuvem, sufoca o teu asco Respira bem fundo, respira outra vez Inspira e inspira, ouve o mundo te fez Jornar e fez, virar e fez Se não eras tu, mas agora és que fez Precisava de morro Na poatcha é a sintetê, não fez Mãe!